Go Voyage, a forma mais fácil de viajar. Tratamos de tudo para que possa concentrar-se em usufruir da sua viagem. Pode aceder aos nossos serviços no site, pelo telefone ou na nossa agência na Rue Rémiour em Paris. Go Voyage, liberdade de escolha, preço e simplicidade. Foram eleitas pela National Geographic Traveler como as segundas melhores ilhas do mundo para turismo sustentado. As nove ilhas do arquipélago dos Açores proporcionam algumas das mais belas paisagens naturais do país e porventuras do mundo. A aposta no turismo é recente, tem cerca de uma década. Entre as atividades de experimentar contam-se a observação paisagística, o trekking e a observação de animais marinhos. Para que esta última seja possível, é necessária a colaboração de alguém com uma função bastante peculiar. Eu sou regia das baleias e onde aí até está a gulfinhos e baleias para dar informações às embarcações que fazem o ano alto. Pelos Açores passam cerca de 22 espécies marinhas diferentes. As espécies diferentes andam na casa dos 20, as 22 espécies, sensivelmente. Há umas que aparecem menos vezes, há umas que nem passam. Como há outras que, por exemplo, têm passado cá, que não é muito anormal, mas não tanto, porque há as baleias de boças e as orcas e isso. Ultimamente têm aparecido. Depois são os nossos animais, por exemplo, temos cá os residentes que são os cachalontes, o morfim comum. E dentro disso, e depois na primavera, passam-nos cá as baleias azuis, as sardinheiras, as baleias comuns, a baleia anã e assim necessariamente. A experiência do Nuno Furtado permite-lhe perceber, pela observação, qual o rumo que os animais levam. Depois é só comunicar às embarcações. Estamos a falar de animais no Samaia Avitado, que é selvagem, chamamos assim. Quer dizer que nós todos os dias aprendemos com ele. O que é hoje uma coisa, não quer dizer que seja amanhã a mesma, mas no geral são animais que se comportam mais ou menos perigual. E depois é ao longo dos anos vamos aprendendo, vamos ouvindo. No mar ou em terra, os Açores têm muito para ser explorado. Paisagens naturais, sobretudo. O que é hoje uma coisa, não quer dizer que seja amanhã a mesma, mas no geral são animais que se comportam mais ou menos perigual. VB Gás, uma referência em instalação e manutenção de aparelhos a gás. Especialistas em caldeiras de condensação, com mais de 23 anos de experiência comprovada na área. VB Gás, à sua espera em Vitrício Urceno. VB Gás, à sua espera em Vitrício Urceno. O que é isso?